Sempre acreditei que a minha irmã tinha o dom de desenhar. Também acreditei que meu amigo tinha o dom de tocar guitarra. E que meu vizinho tinha o dom de inventar coisas. Mas um dia eu descobri, mesmo aqueles que têm um dom precisam se esforçar pra chegar lá. Descobri que o verdadeiro dom é a determinação. E por isso escolhi o UDF, uma instituição comprometida com o meu sucesso. O UDF, tão comprometido quanto eu. O UDF, tão comprometido quanto eu.